Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu estou aqui no maior McDonald's do mundo! Em Orlando, na esquina das ruas Sand Lake e International Drive, um complexo bem famoso aqui na cidade. E vou levar vocês comigo para conhecer essa maravilha! Vem comigo! Entramos no maior McDonald's do mundo! E ele tem uma diferença grande já logo na entrada! Está vendo essa estação aqui? A moça está ali fazendo pizza, porque aqui não serve seu hambúrguer não! Essa daqui é a área de massas, pizzas e afins! Então você vem aqui e pode pedir outras comidinhas! E isso é uma exclusividade desse McDonald's aqui da International Drive! Outra diferença aqui é a quantidade de kiosques que você pode pedir sua comida! Pega ali o número, senta na mesa e eles vão levar para vocês! Ou então você escolhe retirar ali no balcão e pode pegar sua comida ali para viagem ou para comer! Tem várias estações aqui de comida! Não tem sorte embaixo não! Tem aqui embaixo, tem lá atrás da loja e tem lá em cima, que eu já mostro para vocês! Olha ali a parte de bebidas! É self-service! Você pode beber quantas vezes você quiser! Aqui também tem a área de café! Pode tomar café da manhã, vende café gelado, café quente, bolos, tortas, muffins... Chegou o nosso lanche! E aí? Muito bom! Muito batata quentinha, fresquinha, ó! Foi frita agora! Chega a estar saindo a fumacinha! Muito bom! Pagamos ali no kiosque, sentamos na mesa, colocamos o número e a moça veio trazer aqui para nós! E nosso lanche está completo aqui! Lanche para duas pessoas, dá em média 15 dólares, de 15 a 20 dólares, dependendo do sanduíche! E ainda pedimos uma cheesecake! Olha que delícia! Pedimos porque ganhamos, né? Respondemos uma pesquisa no aplicativo do McDonald's e aí você tem direito a uma sobremesa! E pedimos então o cheesecake de morango! Saiu morango aqui! Parece bom, hein? Muito bom! E agora, a hora deliciosa, vou provar! Nada melhor do que... De 0 a 10! Qual é a nota? Eu acho que é mil! Mil? Muito bom! Está uma delícia mesmo! E olha esse aquário que eles têm bem aqui no meio da loja e vira uma atração da garotada! E no segundo andar tem uma surpresa! É a felicidade da criançada! O que tem lá em cima? Um super parque de diversões para crianças! Muitas máquinas de jogos, olha! Uma diversão sem fim! Só que essas daqui são pagas! Você tem que comprar a ficha, escolher o que você quer brincar e jogar aqui! Mas é um verdadeiro parque de diversões, concordam? E do lado de lá tem um brinquedo que é gratuito! Não paga nada! Essa daqui é a parte gratuita! Olha, o brinquedo é enorme! Tem que virar até para cima para mostrar para vocês! Ele vai até lá, o outro lado! Tem vários tubos para as crianças descerem lá em cima! Portas para se pendurar! E aí, então, você pode também trazer seu lanche aqui para cima! E tem umas mesas ali ao fundo! E mesas! E aí, então, você vai e a Cristina? E aí, que vai dar um... E aí, aí, a gente vai lá! E aí, aí, aí... 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 você vem aqui e paga, tem que ser um crédito, 5 dólares por cada 30 créditos e aí tem brinquedinhos aqui porque você pode trocar, vai ganhando pontos, acumulando pode trocar por esses brinquedinhos assim que as crianças adoram tem até Barbie, nave espacial, olha aqui aí ali diz a pontuação, 950 pontos, cada coisa tem um tipo de pontuação específica aqui, nós compramos esse cartãozinho aqui do Epic McDonald's pra Gi pra ela brincar ali e aí ela resolveu jogar boliche a bolinha vem e ela tem que acertar uma pista virtual de boliche lá quase hein? tem outros brinquedos aqui, dessa mesma linha também tem os que você ganha bonequinho na máquina, fixinha, tem só de jogos uma ótima opção para os dias de chuva aqui em Orlando pra trazer as crianças fazer um lanche e ainda brincar e esse do piano, gente, que legal, a criança pode tocar piano aqui, olha vai aparecendo aqui as teclas, ela tem que ir teclando certinho pra compor uma música, se ela acertar, ganha os pontos pra trocar pelos brinquedinhos lá tem essa área aqui de cima também pra lanchar, que fica bem ao lado aqui dos brinquedos então as crianças podem estar brincando e as pessoas lanchando aqui olha, tem até um personagem que fica tocando uma musiquinha, um bonequinho animatrônico que fica tocando música, legal, e daqui do alto a gente tem uma vista panorâmica para a International Drive e aí nas mesas aqui de cima tem até um iPad e um tablet, né? com jogos, previsão do tempo é, você pode brincar aqui de cima e tem essa área todinha aqui pra refeições também e se você gostou desse vídeo, já deixa seu like não é inscrito no canal ainda, não perde tempo se inscreva e ativa o sininho das notificações assim sempre que nós postarmos novos vídeos, você vai ser o primeiro a saber obrigada por ter assistido a mais esse vídeo te vejo na próxima, tchau!